Uuuuh, taça cidade de Teresina, com jogão, simplesmente um clássico piauiense, cheio de emoção, com dois jogos valendo 60 mil, na modalidade, duas equipes na elite do Brasil, o futebol 7 não tem limite, há quem diga que isso não existe, os caras estão parando mais uma cidade, um duelo decisivo, com confronto que terminou com o empate, na arena de resenha houve uma explosão, uma fumaça vermelha subiu, transformando a arena em caldeirão. A torcida presente estava a milhão, o mascote simplesmente perdeu a noção, já no duelo em campo foi eletrizante, uma partida entre gigantes, equilíbrio mostrado no resultado, dois gols para cada lado, e o melhor ainda não acabou, dia 6 tem mais, quinta-feira vai ter trimô, eles estarão em campo, guerreiros contra guerreiros, vestidos com seus mantos, de um lado resenha FC, do outro o bendito, e aí quem irá vencer? Direto da arena bendito, mais um duelo de mitos, meus amigos, valendo 60k, qual deles irá levar, e enfim comemorar?